Um diferencial aqui da VideoSom são as portas automáticas para vans. Mais praticidade, evita que o motorista tenha que descer do veículo para abrir e fechar a porta. Proporciona agilidade sem desperdício do tempo. Fale com nossa equipe e saiba mais. Pão levemente tostado, tomate, picles, cheddar cremoso, 150 gramas de aborna, anéis de cebola frito e molho especial. Novidades do cardápio da The House. Quer ultra velocidade e a melhor conexão de internet? Viar net fibra, 400 mega por 99 reais por mês. E você ainda leva incluso ao combo, TV por assinatura e Watch Brasil, Viar net telecom. Venha para o De Paula Restaurante e Marmitaria provar o bom sabor da comida caseira com o atendimento que você gosta. Cardápio variado todos os dias e aos sábados a deliciosa feijoada do De Paula. Saboreie todos os dias no restaurante ou no conforto da sua casa. De Paula Restaurante e Marmitaria. Conforto, satisfação e realização. Piso laminado, piso vinílico anti-umidade, rodapé poliestireno, branco e em cores. Forros drywall e PVC, madeirado, em cores, revestimento 3D, forros acústicos e removíveis, divisórias, eucatex e drywall. Persiana Rolô, coleção completa. Grama sintética. Tudo isso você encontra na Cinde Acabamentos. 26 anos realizando sonhos. O homem moderno cuida da sua aparência e a Redbird Barbearia é o melhor lugar para fazer isso. Estamos te esperando de terça a sábado. Agende o seu horário ou aguarde tomando uma gelada com game e sinuca na faixa. Temos pomadas para cabelo, cremes para barba, vestuário e calçados. Redbird Barbearia. Avenida Brasília, 2677. Pony Wax, 998620311. Com a missão de integrar, estimular e promover o desenvolvimento dos associados da comunidade, a CIME está lhe esperando, com o atendimento personalizado e os melhores serviços para a sua empresa. Seja um associado a CIME, unido para alcançar muito mais. Para mais informações, acompanhe as nossas redes sociais. Juntos, somos mais. Aqui no Bistrô Natural, nós fabricamos para você todos os dias pães, doces, salgados, tortas e bolos. Todos sem glúten e sem lactose. E muito mais. Tudo isso aqui no Bistrô Natural. O Bistrô Natural é o Bistrô Natural. E o nosso programa vai trazer umas novidades muito legais hoje. Bom, para começar, a gente vai dar um pulinho direto lá na Castor. Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês esse conjunto da Castor, um dos nossos campeões em venda. Um colchão de mola ensacada. Mola ensacada do tipo pocket, tá? Pocket é a exclusividade da Castor no Brasil. Esse colchão tem esse tecido em 3D, que facilita e auxilia a circulação do ar no colchão. Ajuda a evitar a proliferação de fungos, ácaros, bactérias, que para a nossa saúde ajuda muito. O que esse colchão tem de diferente? No pilotope dele tem partículas de gel que dissipam o calor do nosso corpo. No verão não aquece, no inverno não esfria. Então, termicamente, ele se torna um colchão mais confortável para dormir. Além de todo o conforto de deitar num colchão Castor, né? E hoje eu vou mostrar essa novidade da Castor para vocês. Um travesseiro de viscoelástico que controla a temperatura corporal. Marli, por favor. O que esse travesseiro tem de diferente? Essa pinturinha azul que quando você encosta a mão é refrescante. Isso ajuda no controle da temperatura corporal. Você pode usar ela no verão e no inverno sem problema nenhum. Esse lado, como é refrescante, você usa no verão. Vai ajudar a ter uma noite mais refrescante. O outro lado do travesseiro não tem essa pinturinha. Então, você pode estar usando tranquilamente no inverno e se você quiser, no verão também. Meus amigos, um travesseiro confortável para você dormir agarradinho, para ter um alinhamento melhor da sua coluna, é o travesseiro de corpo. Nosso travesseiro de corpo está com 30% de desconto à vista, hein? Vem para a loja conhecer, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Amigos telespectadores, agora o inverno está chegando, os dias já estão mais frios e que tal se aquecer com uma manta gostosa? Ou com edredom. A gente tem uma linha completa em várias cores e várias estampas. Também temos uma opção completa em roupa de camas. Jogos de lençol, lençol avulso, fronha avulsa, cobre leito, tudo para deixar a sua cama mais confortável e bonita para você. Vem até a Castor. Estamos com uma ótima condição de pagamento para você, meu amigo telespectador. Toda a nossa linha de camas e box estão com 25% de desconto à vista. Ou se você quiser parcelar em 10 vezes no seu cartão, a gente dá 10% de desconto para você parcelar. Caso você não queira parcelar no cartão, também temos crediário próprio na loja. Então facilita muito para você, amigo. Todas as nossas linhas de cabeceira estão com 20% de desconto à vista. E nossos enxovais e roupas de cama com 15% de desconto à vista. Os travesseiros também, todos com 15% de desconto à vista. É isso aí, então corre para a Castor que a Bárbara vai te ajudar a melhorar o seu sono. Bom, na semana passada nós estivemos no curso de churrasco gourmet. O chefe Tomazone estava ensinando no dia que a gente foi lá a fazer algumas carnes com molhos especiais e dar alguns toques gourmet no churrasco. Vamos ver? Chefe, hoje é dia de curso de churrasco e churrasco gourmet, né? Isso mesmo, dia de churrasco, uma pegada um pouquinho diferente, trazer alguma coisa nova para os alunos. Que nem o próprio Fernando lá que fica incomodando, acabou falando. Que às vezes o tradicional aluno já sabe fazer. Ele já vem às vezes com uma base, colocar uma lenha, acender um fogo, fazer uma bistequinha no sal. Aqui esse curso é churrasco, molhos e acompanhamentos. Essa é a ideia. Um molho diferente, um acompanhamento diferente, uma farofa, uma maionese, um pão de alho caseiro. O que molho que combina com a carne suína, que molho que combina com a carne cordeiro. O que eu posso trazer de diferença e de novidade. Então acaba surpreendendo o aluno, né? Para mim até surpreendendo na primeira aula. A coisa mais diferente, mais bacana foi até o vinagrete que eles elogiaram. Que era algo que eles não eram acostumados a fazer e eu coloquei um ingrediente que não é tradicional, que é o abacaxi. Mas o contexto desse vinagrete, desse acidez do abacaxi, faz com que o churrasco, com que esse acompanhamento fique muito mais saboroso, mais gostoso. Então a gente, um curso bem legal hoje. A gente está com dois, três alunos votando que tinha alguns compromissos. Mas temos mais uma aluna, né? Bacana que as mulheres estão vindo fazer curso de churrasco, né, Lari? O negócio, ah, não precisa ficar dependendo de homem fazer churrasco, né? Até brinquei, a parte legal é se a mulher fez curso de churrasco, vai chegar em casa e falar para o marido, não, não é assim, né? O professor de sonho é diferente. O cara faz churrasco 20 anos a meio e vai começar a colocar o bedeiro, né? Ele vai falar assim, não, vai lá, faz maionese, né? Mas aprenda um pouco mais, aprenda algo diferente, uma técnica diferente, um corte. Hoje, tanto a gastronomia, mas quanto a parte de carnes, né? O rotisseria, o por ele vai, tem inúmeros cortes diferentes, né? Antigamente nós tínhamos só o absteco. Hoje tem tibome, parnirrib, bife de antio, tomahawk, muitos cortes que vêm, que tem que ter uma técnica diferente para preparar ele, para valorizar ele, para que torne um churrasco bem gostoso. Essa é a ideia. E é um curso rápido, quantos encontros? É um curso rápido, 15 horas, são 3 horas por noite, são 5 encontros. A gente dividiu ele para ficar mais fácil para os alunos. Antigamente a gente fazia uma semana inteira a batidão, ficava pesado. Então agora a gente coloca segunda e quarta, então a pessoa vem, faz o curso, tem os outros dias também aproveitar a família, algum outro compromisso. Um curso relativamente bem rapidinho e já tem turma já aberta para o próximo, que o pessoal está vindo bastante para o cura, graças a Deus. O Fernando veio fazer o curso, já era churrasqueiro e resolveu aprimorar? É, aquele churrasqueiro de final de semana, né? Queima carne, queima o pão. E aqui aprendemos a fazer uma coisa mais profissional, os molhos, farofinho, umas coisas mais especiais. É, o churrasco, além de dar carne, aprende a fazer também uns complementos aqui. Com certeza, realmente a gente está aprendendo muito com o Chef Anjos, também com o pessoal, né? Acho que cada um traz um pouco da sua experiência, mas realmente está sendo fantástico essa experiência, porque os acompanhamentos, eles realmente são interessantes, né? Fizemos um vinagrete no primeiro dia, o pessoal já está testando, estão mandando fotos de casa, um curso bem interessante. Está praticando, então, também. É, e eu ainda não consegui começar, né? Eu estou esperando um convite da galera aí, para ver se eu consigo ir na casa de alguém experimentar, mas sim, já estamos fazendo algumas receitas em casa e está ficando maravilhoso, realmente vale a pena. E as mulheres também estão representadas aqui no curso de churrasco, né? Mulher também pode fazer churrasco? Com certeza, gente, churrasco é bom, todo mundo gosta de churrasco, né? Claro que não é a maioria aqui, eu sou minoria, tem a colega que não veio hoje, mas é bem bacana. Eu, particularmente, vim fazer o curso pelos molhos e conhecer mais sobre a carne. A culinária, para mim, me fascina. Eu gosto de assistir vídeo, eu gosto de testar, eu gosto de perguntar e vou indo. E, no final, ainda a gente prova que a gente faz isso, é o mais gratificante. Essa é a melhor parte, né? Com certeza, a gente nem precisa jantar. E aqui, não se aprende só a colocar a carne no fundo, aprende os cortes, aprende os tipos de carne também, né? Isso mesmo, desde o início, ali, de cortar, de ver o corte para frente, para trás, com a fibra ao contrário. Então, a gente aprende de começo ao fim mesmo. É, e vocês viram que o churrasco não é só para homem, não. A classe feminina estava muito bem representada nessa turma também. Se você tem interesse em participar dos cursos de churrasco e outros cursos também do SENAC, corre para lá, entra no site, que tem muitas opções para você. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Não saia daí, senão você perde, no próximo bloco, a Dona Benta com super receitas. Aqui no Carrossel, os pequenos estudantes são recebidos por professoras carinhosas e qualificadas na educação infantil. A equipe preza por um ambiente amoroso, confortável, seguro e muito bem higienizado. Com a proposta de ensino, cuidados e conexão afetiva, nossos pequenos têm uma rotina organizada entre atividades lúdicas e estímulo pedagógico, intercaladas com sonecas, refeições e trocas de fralda. E todas as refeições são preparadas diariamente com ingredientes frescos na cozinha do Carrossel. Respeitamos a maturidade de cada criança, as individualidades e as necessidades. Acreditamos que na infância cultivamos as melhores lembranças. Embarque nesse Carrossel você também! A GDS Equipamentos de Proteção atua há 13 anos no mercado de segurança do trabalho. O nosso principal objetivo é garantir a proteção para o trabalhador. Trabalhamos com produtos da Nutriex, linha completa para todos os ramos de atividades, linha hospitalar, luvas para todos os segmentos, capacetes, sinalizações e respiradores para trabalhos em áreas tóxicas. GDS Equipamentos de Proteção, há 13 anos garantindo a proteção para o trabalhador. Seja bem-vindo ao Alar Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor para você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis, acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E para quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você! Apareça! Alar Supermercados, a melhor opção de compras da cidade. Com mais de 50 anos de mercado, a Castor é referência de qualidade. Temos uma grande variedade de colchões, roupas de cama e travesseiros para melhorar a qualidade do seu sono. Venha conhecer a nossa loja e se apaixonar por nossos produtos. Castor, um sonho de colchão. No Vegas Boliche, a diversão é garantida para a família inteirinha. Além do Boliche, tem brilhar. Bebolim, friperana, playground com monitora, choro, drinks, pizzas, porções e muito mais. Venha para o Vegas e divirta-se conosco! A nossa Planeta Esporte você já conhece. As melhores marcas para todas as modalidades estão aqui. Venha conhecer também todas as novidades da coleção Fitness e a linha completa para Beach Tennis. Planeta Esporte. As melhores marcas para todas as modalidades estão aqui. Já estamos de volta e a partir desse bloco a gente vai ver as receitas da Dona Benta fazendo massas. Espaguete, penne, massa de lasanha. Está incrível! Antes disso, a gente vai dar um pulinho lá no Espaço 3. A relação com o Espaço 3 começou há muitos anos atrás, pela amizade que eu tenho com o Mazzarella e vários amigos aqui do Espaço 3. Mas assim, nos negócios. A gente conheceu o Espaço 3 pelo Mazzarella e fizemos vários negócios. Negócios bons, negócios que a gente fez com o Espaço 3. O primeiro contato com o Espaço 3 foi em 2005 para 2006. Eu estava saindo da universidade e aí eu estava começando a empreender, abrir a SWA Sistemas e a gente precisava de uma casa para morar. Aí estava eu, meu sócio e um colega nosso que a gente conheceu durante a faculdade. E aí foi o nosso primeiro contato, onde para nós foi muito tranquilo assim, porque no momento que a gente estava começando, tem toda uma questão aí de avaliação e tudo mais e tal. E para nós foi bem tranquilo assim, esse primeiro contato, né, qual a gente acabou alugando, eu acabei alugando, né, a primeira locação da Espaço, que foi a casa por onde a gente morou por em torno de 3 a 4 anos, né. Inclusive essa casa depois ela acabou se tornando a segunda sede da empresa, que quando a gente acabou saindo da incubadora a gente acabou levando, era uma casa enorme e a gente acabou levando a empresa, parte dela na sala e parte dela na garagem. Então foi nesse meados aí, em 2005, 2006, 2007. A primeira negociação que nós fizemos foi um prédio na avenida, né, foi bem trabalhoso, porque a aquisição era eu e uma outra pessoa, né, dois terrenos separados, mas que eram agrupados. E acabamos invertendo e acabei ficando com o prédio, né, graças aos negociadores da Espaço 3, né, conseguimos fechar o negócio. E aí logo na sequência desse departamento a gente acabou comprando o lote, aqui tem um loteamento novo lá no Poerá, na qual eu moro hoje, que também foi da Espaço 3. Hoje eu moro lá, né, já faz isso 8 para 9 anos, que foi em meados de 2010, 2011. Então são vários contatos ao longo da Espaço 3 e agora tem um conjunto de investimentos que também a gente tem feito nos últimos 2 anos, também aqui em conjunto com a Espaço 3. Então se for analisar nesses 15 anos do nosso primeiro contato até hoje, são vários empreendimentos que a gente, investimentos e imóveis locados, que a gente tem interagido com a Espaço 3. A Espaço 3 é assim, é uma imobiliária que tem uma grande visão de Medianeira, de região, né, uma visão do crescimento e ela contribui muito com o crescimento de Medianeira, né. Exatamente por essa visão de futuro que o seu proprietário, a sua equipe tem, de sempre trazer coisas boas para Medianeira, desenvolver áreas até então que o pessoal às vezes não via, né. E então assim, a minha visão com a Espaço 3 é a visão de uma empresa de excelência que busca sempre o melhor, até nas experiências de negócios que a gente teve, a Espaço 3 ela sempre busca ter um cuidado muito grande com quem está comprando, né, e com quem está vendendo, para que o negócio seja bom para ambos, né. Que não haja, ela preza para que não haja risco para nenhuma das partes, então isso é muito importante, é uma empresa assim de confiança. Eu vejo que a Medianeira tem crescido muito nos últimos, desde quando eu vim para cá em 2000, né, fez 22 anos de Medianeira. A Medianeira que era em 2000, a Medianeira que é hoje uma outra cidade, né, então eu vejo que todas as imobiliárias, né, o mercado imobiliário, ele foi um mercado muito aquecido, muito promissor, enfim, né, teve várias mudanças e várias ampliações. E a Espaço 3 sempre, eu vejo ela sempre presente nesses grandes empreendimentos, nessa expansão, e eu vejo que ela tem puxado esse mercado sempre para frente, sempre com, assim, uma azarela, não só como cliente dele, mas também um amigo, a gente vê que existe sempre uma boa vontade, né, em fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Mas eu quero aqui parabenizar a Espaço 3 e toda a sua equipe, em nome do Mazarela, todo esse Espaço 3 tem realmente uma equipe muito boa, de pessoas que dão um presto, um atendimento ótimo ao cliente, então nós parabéns e que o Espaço 3 continue aqui em Medianeira sempre, ajudando Medianeira a se desenvolver. Eu acho que tem que parabenizar o trabalho que a Espaço tem feito, não só o... Quando eu falo Mazarela, né, porque a gente se conhece há tempo, mas acho que toda uma equipe que vem crescendo constantemente, já tem um conjunto aí, dezenas de consultores que atendem o mercado imobiliário, e ele é um setor muito estratégico para qualquer desenvolvimento em qualquer cidade. Então eu acho que parabenizar, né, toda a equipe da Espaço 3 para esse trabalho que tem feito ao longo desses anos, e desenhar um sucesso, uma prosperidade para os próximos anos, aí, fazendo nossa cidade crescer cada vez mais e prosperar. É isso aí, com depoimentos como o do Ademir e do Leandro Scalabrin, a gente consegue perceber que realmente a Espaço 3 é o melhor lugar para investir. Bom, então vamos direto lá para a Casa Dona Benta aprender a fazer macarrão com a Dona Elita, a nossa Dona Benta. Oi, gente! Hoje a gente veio aqui para a Dona Benta porque está tendo um dia especial, né, Dona Elita? Sim, nós estamos fazendo dois dias de massa. Os clientes sempre têm pedido, porque como a gente vende cilindros, né, e as máquinas de fazer massa, tanto manual quanto as elétricas, e às vezes os clientes ficam em dúvida, ah, mas será que eu vou acertar, vou fazer a massa e tal. E a gente vê o quanto é fácil você preparar uma massa caseira, né, bem naturalzinha, e ainda aqui nós vamos fazer com cor. Então, assim, às vezes as crianças, você não come uma beterraba, não come uma cenoura, é um método de você poder colocar as vitaminas, as proteínas, junto com o alimento, de uma forma colorida, bonita e gostosa. Então nós vamos ensinar passo a passo aqui na loja como fazer massa. É um colorido natural, não tem corante, só ingredientes naturais, né? Só natural, colorido natural, porque às vezes a gente pensa, ah, é de ovos e tal. Não, se você vai fazer, você vai perceber que para ficar amarelinho, ou o ovo é bem caipira, caipira, ou então uma cenoura, um açafrão, que nem nós vamos fazer aqui hoje. Mas o importante é que ela seja natural, também não tem produto químico nem nada. E você faz a massa, você pode armazenar ela secar, você pode armazenar ela congelar, tá? Então, você faz em casa, eu faço às vezes em mais quantidade, principalmente de lasanha, que daí a hora que eu precisar, tenho pronta já. Tá certo, então vamos aprender como que se faz a massa, né? Exatamente. Então, nós vamos ensinar a fazer a base, que é a massa normal. O que você vai precisar para fazer uma massa normal? Você vai precisar de ovos, né? Você vai precisar de ovos. Eu fiz uma receitinha, fiz uma medida, porque a gente faz tanta massa que você acaba não fazendo mais uma receita. Mas para você que vai começar a fazer uma massa, aqui na Benta está já impresso aqui, nós podemos depois colocar no vídeo ali para você ver, passo a passo, o que você vai precisar. Então, nós fizemos assim uma receita mais ou menos de 300 gramas de farinha. Que 300 gramas de farinha, você vai precisar de 3 ovos. Para cada 100 gramas de farinha, é um ovo. Isso se você quiser fazer uma massa só de ovos. Ela vai dar uma massa mais homogênea, mais gostosa, quando ela é feita só de ovos. Ela tem uma liga maior. Tem gente que põe água. Pode pôr, não vai ter problema nenhum. Mas a massa vai ficar bem melhor quando ela é só de ovos. Então, você vai precisar de farinha e ovos. Essa é a massa normal, só massa. Aí depois nós vamos passar a massa. Hoje nós vamos fazer uma massa com beterraba, uma massa de cenoura com açafrão, que os temperos na massa ficam muito bons. E vamos fazer também uma massa, eu procurei, não é época agora, de espinafre. Mas não tendo espinafre, você pode fazer a massa com couve. Couve com manjericão ou manjericão e salsinha. Você vai bater, amassar bem e colocar no liquidificador, nós vamos mostrar para você. E você vai fazer na farinha e vai ter a massa pronta. E nós vamos fazer passo a passo aqui. A cozinheira de mão cheia dá um jeito sempre, né, Dona Elita? Não tem uma coisa, dá um jeito de substituir. Verdade. Às vezes você sabe, nem sempre. Porque isso são plantas, são temperos e folhas de época. Agora, é época de você aproveitar, por exemplo, eu fui, a beterraba, ela está com as folhas. Está linda nos mercados, na feira, nos mercados. Então, dá para você aproveitar as beterrabas, deixa uma cor linda na massa. Então, dá para aproveitar. As cenouras estão lindas também. Então, são épocas e épocas facilita a gente na cozinha. Então, vamos lá. A base é farinha e ovos. Farinha e ovos. Então, nós vamos fazer agora uma massa normal. Farinha e ovos. Certo? Vamos lá. A farinha já foi colocada. Já coloquei a farinha, né? Então, nós vamos colocar agora só os ovos. Essa máquina aqui é uma máquina com misturador. Vamos supor, você tem só o cilindro em casa. Você não tem a misturadeira, né? A processadora de massa. O que você vai fazer? Você vai colocar numa bacia e vai sovar na mão. Nem por isso você vai deixar de fazer a tua massa, tá? Então, a gente tem uma aqui. Essa minha é muito antiga. E a gente aproveita porque ela facilita muito a vida da gente. Essa aqui é uma máquina que a gente faz isso porque a gente tem experiência, né? Mas se você estiver em casa, nunca deixa uma criança perto. Porque isso aqui é um processo elétrico ligado que se tua mão, teu dedo fica aqui, ele vai ficar amassado aqui. Não queremos isso. É, e a gente não deseja isso pra ninguém. Então, assim, eu uso uma pazinha, né? E ajuda pra mexer a massa. A massa, ela tem que ficar bem firme. Principalmente se você vai fazer um espaguete. Quanto mais firme, mais ela vai ficar mais durinha, ela vai secar mais rápido. Agora, se você vai fazer uma massa pra uma lasanha, ela tem que ter elasticidade. Ela tem que ser uma massa mais homogênea e mais macia. Então, ela não precisa ser uma massa tão dura daí, né? Dona Elita, pra mim, que nunca fiz uma massa, como que eu sei qual que é o ponto certo? Eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Quando ela tá bem firminha. Então, você vai pegar e você vai ver que ela tá bem dura, até esfarelando, pra pôr na estruçora. Agora, se você quer ela pra fazer uma lasanha, ela tem que tá mais macia. Eu vou mostrar o ponto da massa pra lasanha daí. A gente olha aqui, ela vai batendo, parece que não vai dar ponto, né? Vai, vai. Ela tá quase pronta. Tá vendo que ela tá bem soltinha? Então, ela tá quase no ponto pra pôr na estruçora, tá? A massa já deu ponto, agora pode tirar. Agora tira e daí a gente vai jogando ali dentro. Ela fica bem sequinha, viu, gente? Tá vendo, ó, bem fareladinha, assim. Só pôr aqui dentro, ela já vai ficar no ponto certo pra você guardar ela, pôr numa bandejinha e tal. Mas vamos supor que a tua massa ficou muito mole e você não quer mais sovar ela ou deixou descansar e ela ficou mole. Aí o que você faz? Você pega a fubá e enfarinha ela. E passou a fubá, aí você pode guardar e congelar. Não tem problema nenhum. E solta ela com o fubá dentro da água fervendo, que solta tudo. Uma maravilha. A gente põe a mão aqui dentro, mas você pode usar, se não tem a experiência que a gente tem, essa pecinha, pra dar uma ajudadinha na massa, tá? Pra quem tá começando, é melhor usar os utensílios. A gente tem uma prática já com a mão. A gente não deixou essa massa descansar. Por isso que ela tá saindo essas nervurinhas aqui. As outras vai ficar bem lisinha. Porque sempre a massa, até as coloridas, já deixei descansando. Então, sempre é bom você deixar descansar uns 30 minutos a massa. A massa, ela deixa descansar e depois passa no processador. Essa aqui já descansou um pouquinho, vai ficar mais um pouquinho. Isso. Então, a gente deixa assim. Eu deixo num saquinho, num papel filme, conforme você quiser. E pode deixar ela descansando. Ah, eu hoje não deu tempo, fiz a massa e não deu tempo de eu cilindrar ou passar ou fazer massa. Põe assim na geladeira e depois você vai lá e faz. Ela vai, quanto mais tempo ela ficar descansando, mais macia ela vai ficar, mais molinha. Então, você pode deixar ela bem firme se você vai deixar mais tempo descansando. Então, essa aqui, ela não juntava. Agora, ela já tá bem juntadinha. Essa é uma de couve e coloquei manjericão, folhas de manjericão, tá? E depois nós vamos ensinar como que faz ela, tá? Então, tá bom, vamos lá. Só, por assim, ela já vai, ó. Ah, não precisa empurrar daí. Não, não precisa. Quando ela tá bem no ponto certo, você só joga aqui dentro, ó. Ela já vai saindo. É que como a gente tá fazendo, filmando, querendo aproveitar tempo, a gente dá umas ajudadinhas. Mas você, em casa, é muito mais fácil ainda pra fazer, ó. Olha, e pode ver que ela tá bem farinha, ó. Esse é o ponto pra fazer o espaguete, ó. Esse ponto aqui, ela dá quase pra fazer a lasanha também. Porque ela, se você apertar ela, ela tá bem... Ela gruda. Tá bem grudando, tá? Então, olha aqui, ó. E você vê que com três ovos, quanto de massa você faz? Bastante. Vende muito, é econômico. As pessoas fazem, podem ganhar um dinheirinho em casa, fazer, pôr numa bandejinha, vender. Então, aproveitar aí, tá? Sem contar que a massa caseira é uma delícia, né? É, então. Verdade. Bom, a gente vai terminar de fazer essa massa aqui. Vai fazer um intervalinho rapidinho. E na volta, a gente mostra, então, as massas coloridas. Vamos, vamos fazer as coloridas daí. Seja bem-vindo a LAR Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor pra você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis. Acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E pra quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você. Apareça. LAR Supermercados. A melhor opção de compras da cidade. Casa Dona Benta, aqui é o lugar certo pra você. Muitas opções em louças, talheres, panelas, tudo para a decoração de sua casa. Presentes para homem? Sim. Facas para diversos cortes. Tábuas, espetos, grelhas, carrinho, tudo para o seu churrasco. Sua bebida gelada até o último gole, uma coleção completa da Estela e você encontra aqui e muito mais. Vai casar? Deixe sua lista de presentes aqui. Você é o meu convidado a se surpreender com a casa Dona Benta. Sempre presente nos teus melhores momentos. O incentivo pela prática de atividades físicas e a preocupação em proporcionar bem-estar físico e mental aos alunos são os grandes segredos do nosso sucesso. Nossa academia possui moderna infraestrutura, equipamentos de última geração, equipe de professores especializados e treinamento personalizado. Nosso compromisso é oferecer experiência e resultados satisfatórios aos nossos alunos. Em um ambiente agradável, com excelência no atendimento e relacionamento. Move Academia Personalizada. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de Alteração e Baixa de Empresas, Contabilidade, Análises Tributárias, Folhas de Pagamento e E-Social, também para entregadas domésticas. Abertura e Orientação para Empresas MEI, Certificados Digitais, Declaração de Renda para Pessoas Físicas e Empresas, Regularização de Obras. Escritório Contábil Águia. A Sonobom Colchões e Enxovais está no mercado há mais de 20 anos, sempre zelando pela qualidade dos produtos e comprometimento com o cliente. Trabalhamos com o maior mix de marcas em colchões e enxovais da região. Temos a maior variedade em produtos, condições de pagamento facilitada e o melhor desconto à vista. Conforto, satisfação e realização. Piso laminado, piso vinílico anti-umidade, rodapé poliestireno, branco e em cores. Forros, drywall e PVC, madeirado, em cores, revestimento 3D, forros acústicos e removíveis, divisórias, eucatex e drywall. Persiana Rolô, coleção completa, grama sintética. Tudo isso você encontra na Cindy Acabamentos. 26 anos realizando sonhos. Já voltamos e agora a Dona Elita sugeriu a gente aproveitar aquela mesma massa, só deixou ela um pouquinho mais molinha e vamos fazer lasanha, massa de lasanha. Isso, vamos aproveitar porque eu acho assim, a massa de lasanha é muito boa você fazer em casa. Então, nós vamos, eu até passei na mão aqui para não pôr no processador porque eu já tinha ela num ponto mais firme. Então, agora vou deixar ela mais macia para nós cilindrar. Então, se você tiver um cilindro como esse, você pode deixar ela no ponto lá. Se você tiver, não tem, você pode fazer na mão. Dois ovos, três ovos, faz uma massinha só com ovos. Deixa num pontinho assim, num ponto que você vai poder cilindrar, que ela vai ficar bem bonita. E daí nós vamos agora fazer o ponto certo para fazer a lasanha. Então, não tem lasanha. Se você quiser fazer só a massa normal, é só ovos e farinha. Não tem nada que acrescentar. Agora, se você quiser fazer uma lasanha de espinafre, uma massa de espinafre, aí você vai fazer a massa como nós vamos mostrar depois e depois estica ela também. O mesmo processo, só deixa a massa mais molinha. Mais molinha, isso, mais homogênea, né? Vamos lá, então. Então, aqui o cilindro está, deixa eu ver para mostrar. Você vai passar várias vezes até ficar no ponto certo, né? Com muito cuidado, né, Dona? Com muito cuidado com as mãos. Então, sempre... Aí, agora eu vou apertar. Já dei uma sovadinha nela, vendo que você não precisa nem... Ó, já vai ficando bem maciazinha, bem bonita. Daí nós vamos despichando ela. Então, vou apertar a máquina para ela ficando mais fina. Você nunca faz isso de uma vez só. Sempre você vai apertando aos poucos. O tamanho da massa, a gente que decide, né? É. Aí, eu deixo ela... Agora, vou cortar ela aqui para o manuseio ficar mais fácil, né? Mas, vou cortar ela para ficar mais fácil de manusear. Mas, você escolhe lá. Eu deixo num ponto que, geralmente, como dá mais trabalho, e eu faço, às vezes, em quantidade, para que eu possa armazenar, guardar ela. Então, deixo ela... Faço mais e deixo ela bem num tamanho que eu posso pôr num pote. Então, aqui, vamos supor que eu vou cozinhar hoje a massa. Então, eu vou cortar... Ela vai crescer, tá? Ela vai ficar o tamanho maior do que isso aqui. Então, vou cortar mais ou menos aqui no meio, que é um tamanho que ela vai ficar maior para mim poder trabalhar com ela. Esse aqui seria o tamanho que eu vou cozinhar ela hoje. Agora, por exemplo, assim, vou fazer as massas hoje, vou preparar outro dia, vou deixar pronto. Então, o que eu faço? Eu pego, pego a massa assim. Um pote de qualquer um pote que você tenha em casa, quadrado, você guarda ela assim. Você pega isso aqui, pega o fubá, passa, assim, um fubazinho em cima, ó. E agora, você corta outra massa e coloca em cima e vai para armazenar. Você pode congelar, guardar em casa congeladinha. Chega no dia que você vai usar, você só vai tirar e vai pôr dentro da panela e está pronto já a tua lasanha. Então, esse aqui é uma forma para você... Sempre vai passando o fubá para você poder armazenar. Eu sei que a vida da gente é sempre bem corrida, né? Você trabalha, você tem... E, às vezes, você quer fazer à noite. E você não ia fazer uma lasanha, às vezes, à noite. E a massa, você pode deixar ela prontinha, congelada num pote, guardadinha no freezer. E você vai fazer o dia que você quiser. Outro dia, você faz o molho, prepara, já tem um domingo, já tem prontinha a tua lasanha. Bom, a lasanha já está pronta. Agora, vamos para as massas coloridas? Bom, a farinha já está aqui de novo. Então, e essa mistura aqui, como que é feita? Beterraba. Sempre que você for fazer de legumes, cozinha os legumes. Cozinha os legumes com menos água possível, de preferência no micro-ondas. Eu, a beterraba, coloco numa panela com bem pouquinho água e fico cuidando até que ela fique bem macia com pouquinho água. Quase nada de água. Para que você tenha todos os nutrientes e a cor. Aquela cor que você enche a panela de água e joga fora, você está perdendo tudo do legumes. Então, os verdes eu ponho no micro-ondas. Ou até a cenoura eu ponho no micro-ondas também. Só põe no saquinho, põe no micro-ondas três minutos, é suficiente para cozinhar. Então, nós vamos lá fazer a de beterraba. Aqui tem só a beterraba batida? Só a beterraba. Quando ela é de legumes, você vai pôr, para a medida que eu dei ali, uma colher de azeite e os ovos. Então, azeite, ovos e o legume. A de cenoura, que depois nós vamos passar, eu vou pôr a safrão para dar um temperinho na cenoura. Então, cozinhe a cenoura, azeite, ovos e uma colher de safrão. Vai ficar top do macarrão, tá? E o verde, então, nós já falamos aqui, a couve. Eu coloquei couve e coloquei um galho, um maço de manjericão junto. Sempre dá uma leve cozida. E depois bate no liquidificador com os ovos e o azeite. Aí já tem esse processo pronto aqui. E agora você só mistura na farinha de trigo. Certo? Vamos lá. Então, o ponto é bem fácil. Você põe primeiro o trigo, nós aqui vamos fazer em quantidade, porque os clientes que vêm aqui na loja hoje vão levar uma massa. Então, por isso eu fiz essa grande quantidade aqui. Mas com uma beterraba é suficiente para você fazer. Um potinho de beterraba, um potinho de cenoura é suficiente para você fazer o macarrão. A massa já está no ponto, agora é a hora do macarrão. Agora, então, a gente já está aí. O modelo do macarrão você escolhe, né? Quiser um pene, quiser um espaguete ou uma massa mais fina, mais grossa. Então, aqui a gente está fazendo um espaguete. Depois a gente mostra para o pessoal, a gente trocando a chapinha para o pessoal ver como funciona. Isso, é bem prático mesmo. Está no ponto bem certo, mas... E ficou uma cor linda, né? E pode ver que dá a impressão que ela não vai ficar boa, porque ela está bem esparelantinha, assim, ó, bem soltinha. Mas é o ponto certo para não ficar grudando. Se você deixar ela mais molinha, ela vai grudar, aí vai precisar farinha de trigo, de fubá. Pode ver que ela ficou com essas nervurinhas. Nós não deixamos descansar, tá? Porque precisaria uns 30 minutos para ela descansar. Então, por isso que ela fica essa nervurinha aí. Mas não muda nada sabor, nada, né? Nós temos promoção esse mês de cilindro. Então, vem logo, pega teu cilindro, aproveita que está no preço bem quanto o cilindro. Nós já vamos passar para você o preço certinho e a condição para você levar um, tá bom? Ah, e vale a pena, com certeza. Olha a praticidade, o tanto de macarrão que a gente fez tão rapidinho, né? É, e aqui a gente fez um macarrão, massas, né? Mas você pode fazer os biscoitos, as bolachas, né? Pode fazer o pão, né? Sem precisar ficar sovando. Um cilindro, assim, com essa praticidade, você faz tudo em casa. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente vai fazer outro tipo de macarrão, né, dona Vênia? Exatamente, daí nós vamos fazer o pene, macarrão verde. O melhor atendimento, essa já faz parte da sua vida Fiesa é a oficina preferida Fiesa é a oficina preferida Segurança, transparência O seu veículo sempre em boas mãos Fiesa é a sua melhor opção Fiesa é a sua melhor opção O que era bom ficou ainda melhor Top Car agora é Fiesa Uma nova marca, um novo conceito, mas o melhor atendimento E os serviços impecáveis de sempre Então já sabe A Top Car agora é Fiesa Sua oficina de confiança O Chapas Grill é o restaurante e pizzaria perfeito para a sua família Com a qualidade de quem é referência no mercado O nosso cardápio é composto pelos principais clássicos regionais Com os ingredientes da mais alta qualidade Servimos diariamente, bife livre e por quilo Saladas, pratos quentes e chapeados todos os dias À noite, nossas deliciosas pizzas Porções e várias opções à la carte Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Na Magia e cores você encontra qualidade, ótimos preços e um atendimento diferenciado Aqui você encontra tudo o que você precisa Desde a preparação até o acabamento Sempre trazendo as últimas novidades e as melhores promoções Magia e cores Magia e cores Valorizando o seu ambiente Para quem procura estofados com conforto de verdade Vilquins é o lugar certo, a maior variedade Do clássico ao moderno para o quarto, pra sua sala de janta Onde está estofados Vilquins, o melhor para o seu lar Cuidamos bem de você, Vilquins é o seu lugar Estofados Vilquins Um diferencial aqui da VideoSom são as portas automáticas para vans Mais praticidade Evita que o motorista tenha que descer do veículo para abrir e fechar a porta Proporciona agilidade sem desperdício do tempo Fale com nossa equipe e saiba mais Agora chegou a hora do macarrão verde de novo e a gente vai trocar a chapinha para fazer um outro formato Agora nós vamos fazer o pene O pene é aquele macarrão furadinho que você faz com manjericão Se você quiser fazer bem fácil também de fazer um pene Azeite, alho, manjericão e se você tem uma castanha de caju trituradinha O macarrão está pronto Super fácil, rapidinho Bem fácil, bem fácil E claro que se a massa for verde ainda, muito mais bonita Muito mais saboroso Então nós vamos trocar aqui É bem prático para você trocar Sempre o lado que vai sair para fora Então aqui Então tira aqui Você que está em casa Aqui está saindo um pouco do vermelho Quando isso aqui fica cheio para você limpar É só deixar dentro da água Que já solta rapidinho Então nós vamos limpar aqui Que está um pouquinho com a massa de beterraba Então o lado que vai sair para fora E o outro para dentro Pera lá que eu inverti Esse para fora e esse para dentro Então aqui nós vamos fazer aquele macarrão Que todo mundo ama furadinho Com molho entra dentro, uma delícia Então está aqui Vou tirar aqui o vermelho que a gente estava fazendo E agora vamos então colocar Eu vou tirar um pouquinho ele, Larissa Para as pessoas não porem a mão ali dentro Isso porque quando está ligado Sai a massa lá Mas aqui continua batendo Continua ali Ainda eles não criaram uma coisa mais prática Ainda que a gente quer tudo quanto mais prático melhor Alguém já me pediu Ah, mas não podia já saindo ainda Essas que são domésticas ainda são assim Então para você não Colocando a mão lá dentro Você tira Eu tiro tudo Aqui para a gente ganhar tempo não Mas eu tiro tudo a massa E depois vou colocando Então o ponto, de novo, o ponto bem sequinho Porque essa aqui ela não pode ser mole Ela tem que ser uma massa bem sequinha para não grudar Que ela saia o pene bem direitinho Se não depois na hora de cortar fecha os buraquinhos Mas fica fácil de fazer também Já está saindo É uma massa mais grossa um pouquinho Ela precisa mais tempo de cozinhamento Quanto tempo você cozinha o macarrão? O máximo água fervendo 8 minutos Está no ponto do macarrão Essa aqui que talvez de repente precise um pouquinho mais Mas 8 minutos é o suficiente para você cozinhar o macarrão Água fervendo E 8 minutos está pronto o teu macarrão E na água vai só sal? Só sal Às vezes se ele é um espaguete muito fino É bom pôr uma colher de óleo Mas não Se você for fazer rapidinho assim Não tem necessidade Então ele vai sair tortinho mesmo Porque o pene vai sair assim Como a gente está começando agora A massa está ainda feinha Vou pôr de volta aqui Até ele ficar bem juntinho lá dentro Para ficar bem bonito E essa massa também Assim como a lasanha A gente pode congelar e deixar guardar Corta ela quadradinho Deixa secar um pouquinho em cima de um pano Se você acha que tem na dúvida que vai grudar Passa um pouquinho de fubá Porque na hora de cozinhar Você tira e não tem problema nenhum com o fubá Então os antigos faziam isso Esse processo De pôr o fubá Para não Porque a massa às vezes ficava mole E também porque era manual Demorava para Sofrido para você Tocar aquela maquininha Então se fazia ela mais mole Então está aqui o nosso macarrão pene Vou deixar ele mais comprido Fazer um pouquinho mais Ela está bem durinha Bem sequinha Está demorando um pouquinho E a massa mais grossa Está demorando um pouquinho Mas em casa você Quanto mais firme Melhor ela fica E se você tiver com pressa Deixa ela mais molinha Só o pene não muito Porque ele fecha os buraquinhos O nosso está bem abertinho A gente deixa ela sair um pouquinho Depois corta Já dá para cortar se quiser Acho que já vamos cortar Para mostrar para o cliente Eu coloco a mão Porque eu tenho bastante prática Só Mas se você Na dúvida Você usa para ajudar A massa Não que seja necessária Porque a gente aqui Tem que cronometrar o tempo Está com um pouquinho de pressa Então tem que acelerar Então por isso Mas se não Você deixa ali Que ela toca sozinha Vamos cortar aqui E vou mostrar para vocês Os cubinhos do nosso pene E aqui tem um tamanho padrão Ou a gente corta Conforme o gosto Mais ou menos Uns dois centímetros Olha Isso aqui Olha Já vai ficar Um tamanho certo Para o macarrão Assim Lógico que aqui A gente está cortando um pouquinho Mas em casa Você pode pegar Um massinho Que você vai tirando E já vai cortando Ela está bem sequinha Bem no ponto certo Olha aqui Esse aqui é o tamanho Olha o buraquinho Certinho o buraquinho Então é isso aqui Que é importante O pene tem que ficar Abertinho A diferença Quando você fizer ele molinho Que ele vai fechar Vai grudar E vai fechar Então Se aconteceu isso Coloca na máquina de novo Endurece mais Que vai dar certo A gente tem conserto Exatamente Então Vem aqui na casa Dona Benta Que a gente Te ajuda aqui Dá umas dicas De como fazer um macarrão E bolacha Outras massas Pão também O cilindro vai te dar Uma mão e tanto Na vida Com certeza Bom A gente vai mostrar Um pouquinho Dos cilindros Aqui também Falar um pouquinho Do preço Dona Elita Aqui a gente tem Dois cilindros Eles não tem Aquela função De bater a massa Mas os dois Funcionam Esse é elétrico E esse é manual Exatamente Esse aqui é o cilindrinho Manual Que você Para ter em casa É muito prático Também E esse aqui É o elétrico Você cilindra pão E faz as massas Só não mistura E também Você vai cortar Ela Soltando ela Aqui dentro Da forma Como esse aqui Então esse aqui A gente está Com 550 reais Até seis vezes E esse aqui Vai ser sorteado Aqui na casa Dona Benta Então esse aqui Você Faz pão E faz macarrão Também E faz lasanha E tudo que você Precisar Esse aqui É um manualzinho Pequeno Para você ter Assim na cozinha Bem prático Olha que maravilha Que fica essa massa Você cilindra ele Espicha aqui E corta assim Vou mostrar Que só vai fazer Uma Olha Aí fica aí Olha que maravilha Espicha a massa E ela vai Saindo a massa Aqui embaixo Prontinha já Vou cortar ele Tudinho aqui De repente ele amontoou Um pouquinho Para nós aqui Mas olha Então Olha Prontinho Ele tem Para cilindrar Que é Para espichar a massa E dois cortes De macarrão Então esse A gente fez um pouquinho Mais largo E tem um pouquinho Mais estreito também Então esse aqui Hoje ele está Em torno de 240 reais Preço bem acessível Ele todinho de inox E é muito prático A gente tem vendido Muito bem Esse aqui é um cilindrinho Malta também E esse da Malta também São empresas Que a gente A garantia aqui na loja Vem aqui Se der problema A gente vai te dar um novo Você não vai levar Para consertar Então nós estamos aqui Para te ajudar Em tudo que for preciso E principalmente Em questão da assistência Que às vezes A vida fica difícil Mas comprando aqui Na casa da Dona Benta É sempre facilitado Bom, hoje a gente fez Uma cozinha um pouco diferente Muito interessante Para quem não conhecia O processo Aprendeu a fazer E viu que É bem simples, né? É verdade A gente vende E às vezes o cliente Chega e diz assim Eu quero para pão só Não, faz massa Muito gostoso Você fazer em casa As crianças vão amar Fazer massa colorida E a gente viu ali E mostrou para você Que é bem prático mesmo Então espero que vocês Tenham gostado E qualquer dúvida A gente está aqui Aguardando você Se tiver alguma dúvida Na hora de fazer a massa Testei e não deu certo Pode vir aqui Que a senhora ajuda, né? É, nós temos os telefones Aí que vai estar mostrando, né? No WhatsApp A gente tem as receitinhas prontas Também bem explicadinho Para te ajudar Eu acredito que você vai fazer Uma massa bem gostosa Gente, que delícia Foi muito legal Passar esse tempo com ela Aprender a fazer Todas essas massas E é muito fácil mesmo Eu também preparei Algumas lá E aprendi rapidinho Espero que tenham gostado Do programa de hoje E a gente se vê No próximo programa E a gente se vê E aí Um diferencial aqui da VideoSom são as portas automáticas para vans Mais praticidade Evita que o motorista tenha que descer do veículo para abrir e fechar a porta Proporciona agilidade sem desperdício do tempo Fale com nossa equipe e saiba mais Pão levemente tostado Tomate Picles Cheddar cremoso 150 gramas de aborna Anéis de cebola frito e molho especial Novidades do cardápio da The House Quer ultra velocidade e a melhor conexão de internet? Vianet Fibra 400 mega por 99 reais por mês E você ainda leva incluso ao Combo TV por assinatura e Watch Brasil Vianet Telecom Venha para o De Paula Restaurante e Marmitaria Provar o bom sabor da comida caseira com atendimento que você gosta Cardápio variado todos os dias e aos sábados a deliciosa feijoada do De Paula Saboreie todos os dias no restaurante ou no conforto da sua casa De Paula Restaurante e Marmitaria Conforto, satisfação e realização Piso laminado, piso vinílico anti-umidade Rodapé poliestireno, branco e em cores Forros drywall e PVC madeirado em cores Revestimento 3D Forros acústicos e removíveis Divisórias Eucatex e drywall Persiana Rolô, coleção completa Grama sintética Tudo isso você encontra na CINDY Acabamentos 26 anos realizando sonhos O homem moderno cuida da sua aparência E a Redbird Barbearia é o melhor lugar para fazer isso Estamos te esperando de terça a sábado Agende o seu horário ou aguarde tomando uma gelada Com game e sinuca na faixa Temos pomadas para cabelo Cremes para barba Vestuário e calçados Redbird Barbearia Avenida Brasília 2677 Pone Watts Com a missão de integrar, estimular e promover o desenvolvimento dos associados da comunidade A CINDY Acabamentos A CINDY está em esperança Com atendimento personalizado e os melhores serviços para a sua empresa Seja um associado a CINDY Unido para alcançar muito mais Para mais informações, acompanhe as nossas redes sociais Juntos somos mais Aqui no Bistrô Natural nós fabricamos para você todos os dias Pães, doces, salgados, tortas e bolos Todos sem glúten e sem lactose E muito mais Tudo isso aqui no Bistrô Natural E muito mais